eu acho que a gente vai falar o flash me embora tadinha lá olha lá passa no rádio mano aqui por favor ver que ia dar a rosa atrás lá ia dar a rosa atrás agora vocês botaram pimenta no que é maluco ele é todo nervosinho ele cara tá trepado até os íntimos que isso veio ele falou ainda que água tem de sobra e olha que tem 12 anos viu é aquele ali é aquele ali é o que é